E aí Clãs, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Axion Verge, Metroidvania para PC, Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4, é um dos melhores Metroidvanias já feitos aí, segundo muitos especialistas, vamos lá, vamos jogar mais uma área hoje, não é bem uma área, não é bem uma área, porque como é um Metroidvania, a gente tem que explorar, ir e voltar no mesmo lugar, várias e várias vezes, vamos ver onde a gente está, nossa, a gente está num lugar nada a ver, muito bem, a gente chegou em Z, no último vídeo a gente não conseguiu salvar, nem se quer salvar, só paramos aqui, porque estava ficando muito longo, não sabe como é que é, bom, aqui eu tenho certeza que a gente vai tomar, Até que deu certo, muito bem, a gente tem um tempo mínimo aqui para pular, A gente está com pouquíssimo HP, Isso vai dar ruim, vou tentar esperar de se aproximar, vai dar certo, vai dar certo, tem certeza, Nossa, conseguimos escapar aí, por muito pouco, muito bem, algo interessante daqui é, uma vez a gente pulou para esse lado, não tem mais volta, O nosso pulo é pequenininho, e aí está o save, ainda bem, as criaturas aqui são pesadíssimas, já tem aqueles escorpiões ali, com três tiros, A gente já teria parado aí no último episódio aqui, ficaria bem mais simples, olha só que legal, Não sei quebrar o teto aqui, só que o nosso pulo ainda é curto, não serve para nada, Também aqui ó, tem uma área mais complicadinha, cheia de inimigos, olha só, tem um atalho bem aqui, tão mais fácil, deixa eles se puxarem, Não tem nenhum problema, usar esses atalhos, Por que? Por que? Não tem problema, Os inimigos eles só dão HP, eles não necessariamente dão nenhuma experiência ou qualquer coisa que seja, Agora tem esses bichos que saem desnutos, Tem que ir sempre com cautela, A gente está usando a arma 3, que é excelente para tudo, Mas só vai ficando melhor, Para a distância a gente usa a arma 1 mesmo, Só alegrias por enquanto, Não tem necessidade de explorar muito aí os mapas, Algo interessante tinha que mencionar que os tiros atravessam alguns, Alguns os tiros atravessam, outros não, Só vamos para o lado direito, A gente vai fazer um pedacinho de outra área também, Um pedacinho importante, A ideia de hoje é pegar uns Power Apps e enfrentar um chefe, Aqui olha só que legal, A gente tem que limpar aqui essas algas, E limpar as algas para conseguir pular mais alto, E aqui a gente já está saindo de uma área e entrando em outra, Que chama... CUR! A área CUR é bastante interessante, Ela lembra um jogo que chamava Decap Attack? Pelo menos, sei lá, Tem algo nela que me faz lembrar Decap Attack, Talvez o criador desse jogo, Ou Tomão, gostava desse jogo também, Não era um jogo muito popular de Mega Drive, Mas não tem como eu não me lembrar olhando a essa área, Esses bichos com laser, Eles são tranquilos de matar se vocês usarem arma 3, Muito tranquilos de matar, Vamos dar uma olhada no mapa, Acho que é esta porta aqui, quase certeza, E estava errado, não é esta porta, Mais para cima, Mais para cima, É imensa esta área, Essa e a próxima são imensas, Chegamos no lugar certo agora, Esses bichos reagem a sua presença, viu? A música é bem louca, Meio esquisita até, Tudo bem? Tomou um pouco de dano, Mas não tem problema, É por uma boa causa, Uma nobre causa, Prontinho! Acho que nesse lugar, Parece uma colmeia, Disruptor de campo, Autora ao física, Oita! Altera a física ao redor, Para melhorar seu salto, Olha só como a gente pula alto agora, Que beleza! É um dos upgrades essenciais, Esse do salto! Vale lembrar, Uma vez pego o upgrade, Mesmo que a gente morrer sem salvar, A gente volta e... A gente volta, Com tudo que pegou, Essa água aqui, rosada, Dá um dano danado, Muito bem, E agora? Vamos voltar para aquela área das bolhas, Só dar o azar daqui, Nossa! 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 Ufa! O bagulho está pitando ali, hein? Não está bom não! Nossa! Quase! Acho que não vai dar certo não, viu? Não sei se esse bicho dropar, Uh! Que bom! Dropou um monte de... Coisinhas nojentas! Dá para matar ele de longe, o que é bom! Usar a Broca aqui, Para atravessar com velocidade o campo... Que mais... Que mais... Parece... Falo que é um dragão, Não tem nada a ver... Sei lá... Escorpião voador, talvez... Mais nojeirinhas... Olha só que legal! Agora a gente consegue alcançar... Lugares antes inacessíveis! Aproveitar que estamos aqui para pegar algo... Pegar uma folhinha... É um diário... Uma língua misteriosa... Mais para frente a gente vai... Aprender a... Traduzi-la! Tudo vai bem! Boa! Sai fora! Uh! Toma! Bem complicado! Para cá... Uh! Que bom! Que excelente! A gente sempre pula para pegar a parte de cima do mapa... Verificar se está gravando! Está gravando! Que beleza! E agora vamos fazer o que? Um chefinho! A cabeça aí de... A cabeça de um boi! Não sei se eles quiseram... Será isso que eles queriam dizer? Tá aí o chefe imenso! Ai caramba! Demônio! A tenta se desmatar! Não vou nem tentar! Muito bem! Tem algumas maneiras de... De lidar com isso aqui! Ele tudo em cima dele é arma! A gente vai lidar da forma mais... Bizarra! Que é indo para cima mesmo! Mentira! Não pode cair na água! Não é bem água né? A gente já falou anteriormente... Tem essa plataforma... Fica bem aqui! Excelente! Só atirar na cara dele! Do contrário! A gente teria que desviar de todos esses tiros e... Também... Quebrar as armas! Acho que dá para mostrar quebrando umas aqui! Não tem nenhum custo para mim! Quebramos... As armas ali nas costas deles! Quebramos! Ele é mais fraquinho do que parece! Apesar de ser o maior chefe que a gente já viu! Ele está usando aí o... O pulo grande, o pulo alto... Pulo... Maior! Chegamos aqui... Parece umas máquinas de respirar! Vamos dar um tiro aqui! Eee! Ligamos! Espero que isso seja o filtro de força que Elsinnova falou! Sim! Ainda levará tempo para eliminar o veneno! Mas ficarei bem! Está bem o suficiente para me dizer o que está acontecendo? Sim! Mas é longa a história! Continue! Agora um pouquinho da história! Olha só que interessante! O universo possui dois lados! Fluxo Cósmico e Ruptura! Ruptura é como tempestade! Mortal! Impossível de atravessar! Este planeta Sudra é destinado a manter a ruptura sob controle! Mas muitos anos atrás um homem conseguiu atravessar! O nome dele é Atetus! Que fala! Atetus! Demônio! Matar! Atetus é mente paradigmática! Paradigmática! Poderoso! Manipulador! Ela está falando meio esquisito por causa do veneno! Ele contaminou Sudra inteira com patógeno! Só nós sobrevivemos! Atetus! Rusalca! Como eu! Hã? Que? 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 Para nos aprisionar ele usou o atrator de ruptura! Agora mundo inteiro está coberto por ruptura! Estamos presos aqui! Mas Atetus venceu! Ele logo nos destruirá! E adentrará fluxo cósmico! 3 Minha irmã Ofélia encontra você na ruptura! Só você e mais ninguém pode parar Atetus! Ela me encontrou na ruptura? O que isso quer dizer? Infelizmente não saber! Só Ofélia entrou na ruptura! E ela está danificada! Sim! Mas por que eu? Esse papo de escolhido não inspira muita confiança! Só Ofélia sabe! Essa é minha próxima tarefa! Ativar drones reparadores para consertar Ofélia e outros... Rusalca! Ah! Rusalca é a espécie dela! Ofélia sabe maneira de contornar patógeno que você vai querer saber! Eu corro perigo ou já posso estar infectado e não saber? O patógeno já está em todos os seres aqui! Mas você pode se curar dentro do ovo! Então talvez não! Obrigado pela necessidade! Eu vou ajudar você! Não que eu tenha escolha! Mas espero algumas respostas de sua amiga! Tudo bem! Vá! Estarei vigiando você! Me chame se precisar! Muito bem! A gente já sabe um pouquinho da história! E agora as coisas começam a ficar mais alienígenas ainda! A gente adquire o jaleco modificado! Aperte duas vezes contra uma parede para se teletransportar através dela! Usar Wright Wright! Um jaleco velho como os do laboratório! Mas o revestimento interno é diferente! Parece biomecânico como minha arma! Como isso veio parar aqui? Olha só isso aqui! Que esquisito! Esquisito né? Eu tive uma má impressão a primeira vez que eu joguei! Parecia um glitch! Você vira um glitch! Mas você consegue atravessar paredes! Obstáculos como esse! Não são mais obstáculos! Agora a gente pode brincar! Mas nem tanto! É esquisito porque as coisas ficam piscando! Parece... Pegamos um módulo de saúde permanente! Parece aqueles jogos de videogame mais antigos! Do tipo mesmo! Que ficava piscando! Por falta de memória! Ficava meio bizarro! Olha lá! Fica tudo piscando! Tem vezes que você fica piscando também! Não sei se é para o oposto tal ou não! Bom, e agora? E agora? Agora a gente salva! A gente já pegou 2 upgrades hoje! Já matamos um chefe! Mais do que o completo vídeo de hoje! Só que a gente vai até agora a entrada da próxima área! Opa! Postumaram um leve desacerto aqui! Um leve desacerto ali! Novo! Esqueci da elegância da arma 3! E só vamos! Agora nós temos que voltar lá para o que a gente já passou, só ignorar tudo A gente tem que voltar para esse limite Lembra no começo do vídeo que eu mencionei que era impossível voltar para aquela área Aquela área que a gente passou, então agora é possível voltar por causa do pulo Vamos tomar, tem vezes que é inevitável Muito bem, chegamos aqui, já vamos atravessar a parede e pegar mais um módulo de força Isso aumenta permanentemente o dano das armas Esse módulo é lindo E aqui temos os bichos do Half-Life que comem e cospe os ossos Bom, é esse o caminho para o próximo vídeo Eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito grande e ninguém vai assistir Fica assim então pessoal, vocês gostaram dessa loucura? Deixa o seu like, se inscreva no canal, dá um dia nos nossos vídeos A gente joga muitos jogos como esse Metroidvanias, plataforma, indicações Deixa um comentário aí para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo E fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade!